Olá, sou Bruno Fávaro e hoje eu vou escolher o meu texto para o Sarau de Cenas da Encena Companhia de Teatro. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bicho em alacres sedento, de focinho pontiagudo que foça através de tudo num perpétuo movimento. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou. E agora, José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? E agora, José, e agora, José, e agora? 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 E se a nossa luta é para valer, vou mostrar o meu valor. Meu compromisso é sempre vencer. E agora, José, e agora? É, acabou? Não, mas eu não escolhi ainda. Não, eu quero mais. Não? Alô? Oi? Oi? Alô?